Um curso de faculdade de empreendedorismo? Análise de mercado, essas coisas. Mas então, mas de empreendedorismo... É ranked ou não? É ranked. Agora a gente vai banir um personagem do ataque e a gente começa defendendo. Então, mano, eu vou banir o Dokkaebi. Nossa, como eu odeio o Dokkaebi. Mano, como eu odeio esse boneco, velho. Ah, baniram o Kali, velho. Ah, não. Já pegamos o Team Troll, velho. Pra que banir Kali, mano? O boneco é inútil, velho. Os caras são malucos, velho. É ataque? Por exemplo, eu banir o Thatcher, mano. É, o Thatcher é o meta pra banir. Mas, mano, é que Dokkaebi fode comigo, velho. Que eu faço roaming. Ai, os caras do outro time estão mais ajudando nós do que o nosso time. Mas, ó, os caras vão fazer roaming, hein. Eles vão ficar correndo pelo mapa de caveira, a porra toda. Por isso que eles baniram o Dokkaebi. É bom ter um jacal no ataque. Eu não mando jogar jacal. E aí, o Alisson, tudo bem? Eu pego o jacal. Bia, isso não tá pegando a API do YouTube jogando pro app. Parece que é isso. É, a mira sempre dá um banho. Cara, nossa... Bane e Clash, velho. Porque, mano, Clash é meio escroto. Não tem pra que ter Clash, não. Valk não, mano. Valk, você joga de Valk? Não compensa. A gente começa defendendo. Falha a perante, né? Mas eu jogo de Moze. Eu jogo de Moze. Tô jogando de... Moze é da hora. Do drone lá, que eu esqueci. Não, eu vou te falar. Ficou, ficou... Ficou bom o jeito que o banho rolou. Ficou bom. Então, botou o Thatcher, né? Mas eu jogo de Thatcher, então. Tá, eu não sei. Esse mapa aqui eu conheço muito pouco, mano. Dá o pique aí. Cara, pior que o meu. Eu não sei também, não. Ó, os caras tão pegando lavanderia e salão de jogos. Mano, eu não confiar. Mas eu... Às vezes os caras dão uns piques aleatórios. Tá, defesa aí, ó. Eu não vou... Você quer jogar de Valk? Não, pode ir. Acho que eu vou de caveira, velho. Acho que eu vou jogar... Acho que eu vou jogar... Você pode jogar o Romy. Você não aguenta mais. Você não aguenta mais? Ô, não, Fax. Se a Giovana quer mandar estrela na live, ela manda pela minha página. Sai com o Patife. Sai com o Patife. Você já fez isso, não? Não, o que é que fez? Eu não fiz, não. Sei lá, enfim. Testou aquele FPS do Plans vs Zombies? Ah, é pera. Puts, mano. Não, não testei. Não é o jogo que eu curto tanto. Olha que a sua live, isso é uma série nova. Só que não é ruim, não, mano. Onde os caras pegaram. Sua live é muito boa. Ah, é muito boa mesmo. Ah, é. Tá rolando estrelas graças aí, hein. Tô sabendo. Não, mas tá rolando a graça também, o pessoal falou. Essa foi boa. Pra eu me mandar. Você paga as minhas estrelas que eu mando pra mim mesmo. Loucura. É, olha a live do gostosão. Aí ia ser exatamente o meme que eu falei. Vamos embora. Desmutei, mano. O que aconteceu? Mas já vai na ver aqui, comentado. Ela mandar estrelas pra ela com o meu nome, enfim. Ó, os caras estão entrando pela porta do lado esquerdo, do lado direito, do bom bebê. Opa, teve alguma parede estourando aqui perto de mim. Ah, mano, por que o cara tá fazendo roaming do meu lado? Ai, como eu adoro isso. Vamos embora, chat, ranked. O problema é que eu tinha que conhecer esses mapas antes de jogar ranked, mano. Então, mas agora sabe que a rotação é diferenciada, né? Ó, quebrou na garagem. Vou falar que você está esperando um pouquinho no Mike, meu amor. Tá aqui, tá entrando, tá entrando no... Pinga, pode pingar, pode pingar, pode pingar. Tem dois, tem dois. Tô de caveira, velho. A gente tá rotacionando. Correu? Eu vou rotacionar. Ai, o Legion foi, caralho. Tem que segurar aqui. Tá aqui de novo, tá aqui de novo. É a Nômade. Tem três aqui. Você entrar, me avisa. Nossa, tá muito cego. Tá. Tá, tá. Os quatro estão aqui. Não, estão três. Dei tem um. Dei tem um. A Nômade do seu lado, Nômade do seu lado. Tem mais dois do lado ali. Correu pra salinha, ô Batir. Tá. Ai, que raiva, velho. Tem dois malucos pé na cova ali. É uma rajada de tiro, leva geral. Esse Legion, moleque, tinha que ter guardado, velho. O maluco quis rotacionar de Legion e me deixou de caveira guardando. Presta um agente inimigo vivo. Bom, deu bom. Isso que importa. Boa, boa. Jogou muito, não, Fax? Olha eu com três assist. Suporte, né? Não, jogou muito, jogou muito, velho. É bom que você posiciona as câmeras direitinho. Você tá esperando um pouco no microfone, mano, só. Muito obrigado. Eu dei esse mapa. Você vai assistir esse mapa? Adoro, Larissa. Eu adoro esse mapa. Não, esse mapa é bom. Esse mapa é gostoso. Ele é muito bonitinho, ele é muito bonitinho. Eu acho ele muito organizado. Eu gosto muito. E ele é pequeno. Eu vou estar ali no andar de cima. Não sei se é no andar de cima. Ah, quarto natureza. Não, quarto natureza é ruim. Saia do compressor. Não, vai se falando de festa, né? É meio merda, mas acho que é tudo meio merda nesse mapa. Tá, meu roaming não vai rolar, mano. Não sei se eu meto um A mais, se eu meto um Dock. Será que eu meti a câmera no lugar certinho? Os caras não viam a câmera, mano. Não, você mandou muito bem, velho. Você mandou muito bem. O que me ferrou ali é que eu ia rotacionar. Eu ia dar a volta nos caras, mas o Legend... Pode ir, velho. Ô, querido, o que foi? Eu não escutei. É a primeira vez que escuto sua graça. Salve, Daniel. Valeu pelas 10 estrelas. Opa, Tiffé, aqui é o Hornetão, suave. Ah, você que tá jogando comigo, ô Lucas. Ah! Ô, Hornetão, tu é o Lucas do meu chat, é isso? Eu mesmo. Ah, meu parceiro. Pô, mas tu tá jogando comigo, isso pede pra eu responder, porque você mandou um comentário na live. Porra! Sei lá, mano. Você é louco. No jogo aqui, senão eu vou ficar ouvindo ele dobrado. É, eu vou te botar também. Isso mesmo, eu que tô jogando com você, velho. Ô, meu garoto, vambora. Salve, mano. Caralho, velho. Ô, aí ela enterrou o Alexandre. Não, velho. A gente doou todos os ursinhos pro orfanato aqui perto. A gente tinha um monte de ursinho. A gente só ficou, tipo, uns três da Gi, que ela gosta muito e tal. Mas doou todos. A câmera é no mesmo lugar que eu meti, mas tá boa. Ah, não. Esse spot aqui é bonzão, hein, mano. Bom. Ó, só pra avisar, eu ia responder o Gui no meu chat montado, mas eu vou responder aberto pro pessoal do NoFax escutar também. As estrelas grátis tão rolando, chat. É só vocês ficarem de olho. A hora que ela aparecer, você clica reivindicar e tem que mandar pro streamer que você tá assistindo, se não me engano. Elas não são acumulativas. Então, apareceu a estrela. Só reivindicar e mandar pra nós. Ó, meti duas câmeras só, tá? Beleza, eu vou guardar uma pra tu. É isso aí, ó, chat. Se receber a estrela, eu só mandar. Ficarei muito agradecido. Então, se você receber na live do NoFax, o clica aí já reivindica e envia. Não guarda. Eu acho que não dá pra guardar mais, eu não lembro. Antigamente dava e eles tiraram isso. Cara, eu vou deixar o Legion guardando ali. Onde tem o boi. Eu tô marcando a porta do boi aqui. Nossa, bateram a câmera junto com a minha. Os inimigos acharam uma bomba. Hum, pegaram o Legion. Eles tão no... É, tão... Onde tá? Ué, não faço ideia, mano, de onde pegaram esse Legion. Pisona, 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 pisona. Só corte aqui por todo lado. Não me engano. Ah, mano, como esse... Caralho, velho. Olha esse glitch, mano. O cara tava invisível atrás ali do bagulho, velho. Que parada insuportável. Olha. Ai, mano. Tão entrando ali, hein. Onde tava marcando. Putz, na hora que eu meti a C4 que ia matar o cara, o cara entrou, mano. O cara deu a cara. Putz, voltantado lá. Putz, que cagão, velho. Que cagão, velho. Nossa, boa, Roindes. Caralho. Ah, que merda. Na direita. Que cagão, mano. Na moral, velho. Putz, que merda, hein. De novo, hein. Lá é bom. Rapaz, acho que tem quase um ano que eu peguei estrela grátis. Mas acho que não tava rolando mais. Tá, tá rolando. Não, então, é épocas, né? Então, agora tá rolando. Deixa eu ver. Que nível você tá aí nas lives, você sabe? Nossa, eu não sei nem mais ver o nível que eu tô. Lembra aquele silver, bronze? Dá pra ver isso ainda ou não dá mais? Não tem mais, não tem mais. Não dá mais. Saiu isso aí. Nossa, isso eu não sabia, não. Então tá meio padrãozão. Salve, Douglas. Valeu pelas seis estrelas aí, irmão. É nóis. Alô. Oi. Desculpa, é que eu multei porque o Douglas mandou seis estrelinhas. Tá aqui, eu fui agradecer. Gustavão, também tô no MD10 e eu espero do fundo do meu coração que você não esteja dando gol cheio na live, hein, parceiro? Vambora. Vou confiar. Nossa, que merda. Se você não vem, ela vai ter pressão. Por que eu te errado? Peguei estrelas apagas. Ah, isso não, estrelas apagas é normal. Não precisa ganhar, né? Ah, não. A Giovanna falou que tem alguma promoção também nas estrelas apagas. Ativada e aposto colocando o tapete de boas-vindas. Garagem, eles tão dronando ali. Te dronaram, ó, Legion. Sai daí. Sai daí, sai daí. Garagem também. Tão dronando o boi. Tem drone no boi também. Comunicado com os inimigos localizados. E tem drone por onde eles entraram de outra hora. E tem drone aqui com a gente. Você me viu o drone, ou...? É, eu acho que vira a gente, não faz, mas não tenho certeza não. Boa. Embaixo de você, Legion. Embaixo de você, na escada aí. Cuidado. Quebrar a minha câmera do... Do ladinho ali. Tem aqui, ó. Com a gente aqui, ó. Cuidado. Tem cara aí. Tem cara aí do lado. Ah, nas costas, velho. O Legion morreu? Nossa, o Legion morreu, Anofax. Tem em cima aí que você está dentro dos seus dois lados, velho. Hum, vocês deixaram um bombe aberto. Ó, vai entrar agora. Tá ali, ó. Tem os dois aqui, ó. Pinguei os dois. É, tem mais um perdido. Estão os dois na escada ali, ó. Um desceu, a mina está em cima ainda. Pinguei os dois. Então os dois ali, exatamente ali onde eu pinguei. Uma desceu. Ela está embaixo, mirada. Ela está embaixo, mirada. Embaixo, subiu, subiu, subiu. Vai levantar, vai levantar. Vai lá, vai lá, vai lá. Está no chão. Vai lá, vai lá, vai lá. Está no chão. Vai, vai, vai. Boa. Nossa, mano. A Frost entrou na minha frente, velho. Você que deu até cá? Ah. Olha lá. A Frost caindo ali. Boa. Nossa, estamos atacando já? Caralho. O que você vai jogar, não é, Fátio? Thatcher. Thatcher. Eu vou jogar, tá aqui. Tinha um TKzão nervoso na Frost, sem querer. Jogando mais isso aqui. Só do assist, só. É uma tenda e eu assisto. Olha, a Bia, não, Fax, ajuda a nós aí. A Bia falou, ó. Pati, estou ferrada para cálculo 1. Me ajuda aí com derivada e limite. Mano, derivada é tipo tudo aquilo que não é a original. Que vem daquilo. É derivada daquilo. Então, por exemplo, você tem, sei lá, tipo, dole e cola. Dole e cola é a original. Não, é o sabor da fruta. Por quê? Porque dole é brasileiro. Tudo que é brasileiro é da fruta porque a gente tem natureza. E aí vem a tal da Coca-Cola, entendeu? Que é derivada da dole e cola. É isso. Tipo, eles pegam um bagulho e derivam outro. Qual que é a outra dúvida? Perdi outra dúvida. Limite? Limite, limite. Limite é aquilo que o humor tem que começar a encontrar o dele. Liberdade tem que ter muita. E o que mais, no Faxon? Ai. E também é aquilo que, tipo assim... Põe integral, integral. Põe integral também. Integral é legal. Não, integral é o pão que a Giovana compra porque a gente quer emagrecer. Ah, tá. E limite também é aquilo que a gente encontra quando a gente chega no fim da terra plana. É o limite da terra. Se você passar dali e a ONU não te matar nas geleiras, você cai no limite da terra. É isso. Coloca isso na prova aí. Que você vai passar certinho. Eu tô manjando muito. Obrigado, no Faxon. Obrigado, no Faxon. Surpreendi com você, mano. Não sei nem por onde ataca aqui. Não, Faxon. Eu vou te falar que esse bomba aqui é meio chatinho. Como... Limite integral é... Limite é fácil, mano. Limite é só teoria, teoricamente. Mas... Derivada é fácil. Difícil de ter ninguém. Derivada é fácil. Limite é aquilo que tem no cartão de crédito. Então, o meu tinha isso. A gente já não tem mais não porque eu sou youtuber games, me rico. Brinks, guys. Tem muito... Nem futei, né, velho? Eu roubei aqui o perdão. Que porra é essa, velho? Bem ferrando. Que que foi isso, velho? No Faxon, cuidado aqui. Eu tô sendo cadastro. Esses caras tão tentando me rushar de qualquer jeito aqui, mano. Cuidado, cuidado. Cuidado desse corredor. Cuidado. Corredor? Aqui, pode vir, pode vir, pode vir. Eu vou abrir uma parede aqui que tá... É, foi a fortificada. Vamos ver. GG. Das costas, minhas costas, caveira. Me interrogou. Ah, não, me interrogou não. Matou. Replantar, pega o defuzil. Caveirita de última, hein? Cuidado aí. Aonde, onde? Onde eu morri. Mas rotacionou já. Plantando. Plantando aí, plantando aí. Dá cover pro Hornet ali, o Anofax. O desativador está ativo. Protejam-o a todo custo. Tava ali, ó. Tava ali, ó. Aliás, vem zero. É, mano. Se caciste. Caralho, o Hornetão tá com 10 kills, ô, Hornetão. Tu é brabo. Tu é brabo. Tu é brabo. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Integral. Não, pô. Foi o integral. Não viu a explicação do Patif, pô? Integral é. É, o pão que a gente compra, não é isso? Toda vez eu falo, na moral, pega aqui o pão gostoso, artesano. Tem que ser integral. Deixa eu ver o que cliparam aqui. Porque eu acho que cliparam eu falando. É uma operação matemática. Tá aprendendo, aprendendo. Você aprende soma e o contrário é subtração, certo? Você aprende multiplicação e divisão, certo? Você aprende compensação e raiz. Então, o meu tinha isso, mas eu não tenho mais não, porque eu só... Youtuber Games me ri. O que foi? O que foi? Você lembra desses... Ah, soma e subtração, divisão. Sim, soma, sim. São contatos. Potenciação e raiz de ciação. Não lembra disso, não? Potenciação, eu lembro o que é o raiz de ciação. Eu só não sei, não. Isso é uma raiz quadrada. Raiz quadrada. Ah, raiz quadrada. Raiz tripla. Isso eu não faço ideia, pelo amor de Deus. Não aumente o que eu já não entendo. E tem também... Rado integral, que são duas operações diversas também. Como é que é? O que é? Rado integral? Rado integral. É, são duas operações matemáticas. Você não aprende isso no colegial. Derivado integral é o pão integral, só que não é tipo de uma marca boa. É aquela marca do mercado. É isso? Entendo, entendo. É o derivado do... Desculpa, guys. Parei, parei. Integral é a passagem do ônibus. Saudade espagabeira, passagem dele. Integral tripla é horrível. Ah, e a gente compra o integral sete. Sete grãos de integral. É bom, é bom, mano. Mas eu prefiro o integral com cenoura e iogurte. Isso é de equação diferencial, parcial e segundo grau. Aí chegou. Sabe aquela linha assim? Sabe o limite que a gente estava falando? Isso é o limite. É nessa hora que a gente percebe que passou o limite. Cara, isso é um bagulho cabuloso. Pra quem faz engenharia vai se chegar nesse ponto. O... É quando você tem a... Até esqueci o nome, mas até buguei. Não dá pra jogar explicado e derivado ao mesmo tempo. Não é impossível. Ah, e se diz engenheiro de avião. Do meu lado tem um aqui, hein. Tem banheiro, cuidado. Ah, morri ali. Onde tem um, morri. Nossa, eu ainda acertei umas balas nele. Nossa, caralho. Só abre as rankings e começa a sofrência, né? Puta vida. Mano, eu tive umas matérias de matemática lá em turismo, velho. Já e reprovei. Tá maluco? Se eu fizesse engenharia, eu não passava da porta da faculdade. Equipe aliada, morta em combate. Nem ferrando. Olha, olha. Me. O que o cara tá fazendo ali? Isso que eu queria entender. Morto? Você lembra por que ele tava morto? Ele tava caído? Tomou na janela, caíram e... E o cabelo finalizou ele. E por que que ele não levanta, não acabou? Tava sozinho? Ele tava sozinho? Eu não sei se ele tava sozinho. Ele não se levanta, não. Ai, chat, chat. Com ação diferencial é foda mesmo. O famoso método numérico. Pera aí, não é só método numérico que eu resolvi com ação diferencial. O passamento tá dormindo. O passamento tá dormindo, não, Fox? O passamento tá. Por isso que ele não tava pedindo comida. Ele dorme pra esquecer a fome. Até quanto que vai a ranked? Acho que é melhor de sete ranked, não é? Acho que é melhor de sete. Ei, ei, ei. Se eu patife matar um, eu sou gay. Se necessário aí, pessoal. Salve, Nairon. Valeu pelas seis estrelas, mano. Não sei, Biel. Não faço ideia, mano. Eu não faço. Já que você é o cara de resolver problemas, então, né? Depende do problema aí embaixo. Então, o problema é... Sabe corrigir o erro que dá no meu Rainbow Six? É o erro 0xC00007B. Faz o seguinte. Tem um cara que manja disso aí. Tem, tem um que manja mesmo. Aí você pergunta pra ele. Ele provavelmente vai saber de responder. Também tem uma equipe inteira que pode ajudar a resolver esse problema. Chama a equipe de suporte da Ubisoft. E eles ganham pra isso aí. Então, esses são os caras certos, mano. E é, não, e piadas à parte, o suporte da Ubisoft é bonzão. Então, worth. Não, o Google, normalmente, quando você pega erro desse tipo, eu tô falando, eu falei brincando, mas é verdade. Ah, pior que eu vou te falar. Ah, esses protocolos de erro nunca tem uma solução decente, assim. Tipo, ah, reinstale o jogo. Ah, não, mas às vezes em fóruns, os caras resolvem os problemas. Escudo de erro, postos. Esse é o localidade do primeiro andar. Doido. Eu não sou direito. Ah, mano, eu tô jogando igual imbecil, velho. Eu não posso abrir ranked, mano. Eu não sei o que acontece comigo, velho. O cara pingou. O cara ainda pingou. Ah, eu sei, mano. Pensei que o cara fosse roxar em mim. Nossa, eu tô indo muito mal, velho. E se eu tô de ACOG? Eu tava de ACOG, né, mano? Por que eu entrei, assim? Mano, eu não tinha que ter entrado. Tinha que ter ficado recuado, mano. Ai, que raio. Eu tava de Iconezinho. É, ACOG. Boa. A Arnetão pegou a cavera. Ai, que eu tenho que ser carregado, velho. Não consigo. O cara falou pro maluco do nosso time que tem 11 kills que ele cagou a bala. 11 kills. Salve, Rogério. Roberto. Obrigado pelas questões, mano. Segue a caminho. Nossa, eu não queria ajudar a cao pra não te assustar, mano. O cão nas suas costas aí. Sério? Ah, não. Mas já matou, já matou. Relaxa. Já morreu, já morreu. Tá você e a finca, hein? É, tá com um aliado. Equipe aliada, bordo em combate. Uma bosta, velho. Os caras tão mandando estrela pra mim pro Tarkov. Obrigado, Estrelas aí, Carlos. Não, daqui a pouco a gente vai pra lá. A gente vai pra lá. Já, 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 já. Tô muito lento. Porra, Rafa, não vi, irmão. Deixa eu ver se eu acho. Essa aí que eu morri, eu perdi o Otis. Tá ligado? O Clinton mandou. O João Vítor, o Douglas. Rafael Rodrigues, salve, mano. É nóis. Obrigado com os 50. Ih, mano, agora eu vi, caralho. Salve, compressores? Cara, lavanderia. Foi quem a gente ganhou. Pior que não adianta eu tentar rotacionar, porque os caras tão me seguindo de caveira. Vamos lá, velho. Como é que você tá aqui, Tom, lá no Tarkov, Pati? Como é que eu tô? Do quê, meu amor? Missão no Tarkov. Cara, eu tô nível 28. Eu tô com umas missão gigante, gigante. Missão de farmar 500 itens. É... É um bagulho pesado, mano. Eu tô com uma missão de farmar 4 já. Caralho. Esqueminha ou foi na raça? Não, eu tô fazendo uma run baixo custo de pistola e mochila, mano. Eu tô sendo quase todas viva. Ah, legal. E na Interchange. É aquela de lá nas lojas eletrônicas mesmo. Mas eu entro de pistola. No fato, a Bia mandou coisa e você perguntou. E quando... Obrigado, Bia. E quando limite, tente ao infinito? Como que fica o cartão do Patife? Então, estourado, velho. Quer dizer, não estoura porque é infinito, né? Infinito. Todo cartão é infinito. A conta do Patife fica tenso depois, que aí não tem grana pra pagar, né? Aí não tem. Aí não tem. Aí não tem estrela que pague. Eu vou te falar... A conta tende a zerar. Eu vou te falar que eu tive... Esse ano eu tive três faturas que eu não quero lembrar nunca mais das faturas de cartão que eu tive esse ano, mano. 3 a 5, que mano... Eu sou super controlado com grana e eu não gosto de gastar no cartão de crédito. Não, Fax. Eu também não gosto de gastar no cartão de crédito. É que é mais forte do que eu. Não, não. Eu sou bem controlado. Se eu tivesse opção, eu não gastava, não, filho. Pare de reforçada. Magnete operando. Depois daquela camerinha humilde lá, no Fax? Pus. Aquela que ganhou o jogo da última, pus. Estou quebrando ali, ó. Salve, Lucas. Olha pra cima de estrela. Salve, Silas. Olha pra lá de 18, mano. É nóis. Porra, Silas. Não, mané. É um jogo de cobrinha 3D. Quebraram o banheiro. Aqui, perto da gente? Ah. Estamos protegidos agora. Eu acho que é touro, hein, Lofax. Eu tô com câmera no touro. Tá. Tem touro também. Eu tô olhando suas costas aí. Pode camperar. Não, eu tô escondido aqui. 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 Vê se aparecer um drone, me avisa pra você informar o outro nome. Eu arriscaria dizer corredor, hein. Aqui, Lofax, olha lá. É, eu falei, aí ia abrir a janela. Eu vou olhar lá atrás, hein, Lofax. Ó, ó. Marquei, ó. Uma nota escada. Beleza. Tá lá na escada. Recuou. Tem um drone da Twitch. Tá, cuidado com o touro aí. Entrando no combi A. Tá. Quebrou aqui. Ó, entrou aqui também, ó. Tem touro também. Você vai ter que sair daí, hein. Cuida touro. Peguei o maluco aqui. Tá, eu tô de olho no touro. Peraí que... Opa, meu negócio pegou uma bomba aí, cuidado. Pegou, ele tá lá no touro. Tem, tá lá no touro. Tá, gente. Ah, mano. Da onde? Entrou pelo banheiro. Eu achei que você tava marcando. Não tava, tava lá fora. Tá que triste a miada. Tava na câmera, esperando ele dar a cara. Fudeu, continua nas câmeras, pelo amor de Deus. Entrou, entrou. Entrou, entrou, entrou o B. Tá no banheiro. Tá no banheiro, tá no banheiro. Ajuda, ajuda aqui. Banheiro, multi. Ah, garoto. Nossa, foi bom mesmo, no fax. Nossa, a partida tá foda, velho. A gente vai atacar agora. A K tá foda. A TACA tá foda mesmo, mano. Calma, gente. A volta normal. O que que volta normal, mano? Ah, deu uma caidinha de frame. Ah, galera. Se dá uma travadinha, é normal. Normal, normal. É a internet, a rádio do no fax. Ah, não é, né no fax? Ah, pra mim não é mais, trouxa. Não é mais, não é mais. Tem ainda o meu backup. Sério? Você usa a rádio de backup ainda? Sim. Eu queria ter um backup. Eu queria ter... Era um descontão pra mim. Oh, que da hora, velho. Que da hora. Eu preciso, mano, colocar um... Eu precisava colocar aquele no break. No break ia ser lindo. E uma segunda internet. Nossa. Não, no break é bom. Só que é o que eu ouvi que na internet... A internet e a rádio acontece. No break no... Maria, o apoio... O apoio moral é o que eu mais preciso. Muito obrigado, meu amor. Obrigado, de verdade. Tamo junto. Mas... Eu não sei se o modem... Eu sei que na internet e a rádio só deixar o modem ligado... A antena não precisava de coisa. Não é o lugar que nós. Não, é a minha. Não é o lugar que nós. Não é o lugar que nós, guys. É... E da fibra, acho que derruba, cara. Quando cai... Deixar só o modem ligado não adianta. Deve cair a luz em algum lugar e cai também a internet. É isso que eu tenho que ver. Cinco segundos. Seu personagem parece o Watchmen. O Thatcher? Ah, a skin do Thatcher. Aquele maluco do Watchmen. É que eu não vi a série, mano. Eu ainda não vi também, preciso assistir. Mas eu tô no hype também. É do Prime, não é? Não, HBO. Ah, HBO. Ah, então... No way, eu não tenho HBO. Por que não, não faço? Faço um monivaco também, mano. Ou não, pra dar-se uma fortuna com a skin do LOL aí, não quer... Pagar uma assinaturazinha da HBO GO aí. Uma fortuna, é. Tô dronando, Patif. Também tô. Pior que você tá meio que perto de mim. Pode avançar, pode avançar. Ah, que aí a gente tá safe. Tá. Opa, ali... Ah, passou ali, velho. Ah. Tá lá no fundo. Tá lá no fundo, não, Doc. Mirada? Tá, mirada na porta. Ah, esbarrei no botão, não faço. Matou ou não? Não, ele vai se curar, é Doc. Boa, não se curou, mataram ele. Posso avançar? Tá. Pode, nessa sala aqui tá ok. Aqui tá... Pode vir que o jacau tá aqui. Até o turco tá livre, eu vou entrar pela janela. Ah, bosta. Espera aí que eu vou... Acho que todo mundo olhando pro mesmo lado. Vamos abrir um roubo! Um inimigo retachado. Um inimigo retachado. Mantenha o time aí, queridos Deu bom, deu bom Jogou muito batif, é nóis, mano Jogou muito ornetão Olha eu aí em primeiro, maluco com 12 kills e eu fiquei Bom, também tive 7 assist, né Alô, alô, mãe Oi, mãe Ganhei, só um segundo no fax Ganhei, ganhei, fica tranquila Será que estão?